Música Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo dessa maquiagem aqui super, super, super maravilhosa e chamativa E eu fiz essa maquiagem inspirada na Amanda Gonçalves que arrasa muito, muito O canal dela é Amanda Gonçalves e no Instagram, Make by Amanda Acho que muitas de vocês já devem conhecer porque ela arrasa muito, gente A foto do tutorial dela aqui do lado Gente, fiz bem inspirada adaptei com o que eu tinha em casa com os produtos que eu tinha Então as cores estão parecidas não tá bem assim igual, né? E eu espero que vocês gostem do tutorial Eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações pra quem ainda não conhece Não esqueça de se inscrever já aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos, tá? E pros leitores que sempre pedem beijinhos eles estão no final do vídeo Se alguém quiser conferir esse tutorial é só continuar assistindo Pra começar, então, eu já apliquei o primer HD da Max Love E a primeira sombra que a gente vai usar pra esfumar é esse tom de roxo meio rosa, assim E a gente vai esfumar bastante ele no côncavo E aqui no finalzinho da pálpebra Eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com essa sombra branca Que aí a gente já vai esfumando junto aqui com esse outro tom de sombra pra ficar um esfumado bem natural E no côncavo a gente vai aplicar essa sombra marrom que é um marrom bem escurinho, assim pra dar uma profundidade e marcar ali no côncavo e vai ajudar a ficar um pouco mais intenso esse nosso esfumado Como eu tenho a pálpebra gordinha como sempre eu vou fazer um pouquinho acima essa sombra pra criar aquele meu côncavo, né? E agora eu vou vir com esse pincel de esfumar de novo e aquela sombra de antes pra vir aqui e esfumar bem isso Agora eu vou voltar com o primer na pálpebra móvel E assim eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel onde a gente deixou sem nada Quem não tiver o primer pode usar o corretivo que vai dar a mesma função de pigmentar mais a nossa sombra e ajudar a durar mais tempo também Eu peguei a sombra mais parecida que eu tenho com a que ela usou Essa sombra... Essa sombra é do quarteto da Beauty Color que é o Romantic 4 Vou pegar essa sombra e vou aplicar ela em toda a pálpebra móvel Então E vou voltar com o pincel e vou dar uma esfumadinha aqui no final da pálpebra Aqui no final da pálpebra com esse nosso tom de roxo-rosa aí E agora vamos para o glitter Eu vou usar... Eu vou usar esse glitter rosa da NYX Eu vou usar um pouquinho dele e um pouquinho desse branco que na verdade é só o fundo mas ele tem vários glitters dourados pra dar mais ou menos o tom daquele glitter que ela usou Como aqui é um glitter em creme então eu não vou precisar aplicar um fixador de glitter Pra iluminar o canto interno eu vou usar aquela mesma sombra branca que a gente usou abaixo da sobrancelha E rente aos cílios inferiores a gente vai voltar com essa sombra meio rosa E a gente vai esfumar aqui embaixo E agora eu vou vir com o preto mas é bem pouquinho rente aos cílios Só pra dar assim uma leve escurecida ali E a gente vai dar mais uma esfumadinha Assim como eu amo aquele delineado gatinho super grande e super maravilhoso a Amanda também gosta e ela fez bem assim no tutorial dela Eu vou vir com esse delineador líquido de longa duração da Vult pra fazer o nosso maravilhoso delineado Agora eu vou vir com a máscara de cílios de volume da Queen E vou passar um pouquinho Depois eu vou aplicar uns cílios postiços então né, que eu amo Voltei já com os cílios aplicadinhos E ela usou um tom de batom que ele é um rosa mas é um rosa assim com um pouco mais de vermelho Então eu vou misturar dois batons pra dar aquele tom Eu vou usar o rosa amarante 04 da Max Love E esse batom vermelho da Queen que não tem número Então é esse o resultado da maquiagem inspirada na Amanda Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial Eu amei essa maquiagem Eu achei ela super vibrante Fazia tempo que eu não trazia nenhum tutorial aqui pro canal com maquiagem assim bem bem, bem chamativa Antes de encerrar o vídeo eu queria mandar beijo pra algumas leitoras e leitores que pediram nos últimos vídeos Então vamos lá que tem bastante gente Um beijo pra Niki A Niki tá sempre falando comigo, tá sempre aqui acompanhando os vídeos Obrigada Niki, um beijo pra você Um beijo pra Amanda Nelo Que também é uma fofa Também veio falar comigo Das sugestões de vídeos e tudo mais Um beijo pra Julia Maria Um beijo pra Raquel Moraes Um beijo pra Elô do canal Elô para você Um beijo pro Júnior Hernandes do canal Nota 10 Um beijo pra Lívia do canal Agora Soltinho Se eu não me engano é esse o nome dela que eu fui lá olhar no canal Porque né Um beijo pras meninas do canal Fofuras e Mimos Um beijo pra Evelyn do Diário da Evelyn Um beijo pra Naisha, acho que é assim que fala o nome dela Do canal Nanai sendo Princesa Espero que seja assim que fala Desculpa se eu falei errado hein Pelo amor de Deus Beijo linda Um beijo pra Joana Lopes Um beijo pra Julia Aiko que também tá sempre aqui no canal Um beijo pra Jéssica E um beijo pra Nana 05 Eu não sei se é Nana, se é Naná Acho que deve ser Nana Um beijo pra todos vocês que estão sempre acompanhando os vídeos Obrigada pelo carinho E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dos beijinhos Beijo pra todo mundo que estiver assistindo aliás Não esqueça de se inscrever aqui no canal E clicar no sininho pra receber notificação quando sair os vídeos novos hein Não esquece de clicar em gostei E até o próximo vídeo, tchau!